Hoje eu vim te contar três coisas que você definitivamente não deve fazer caso você queira passar na E-Tech. E caso você não me conheça, eu sou a Lilian, sempre venho trazendo aqui uma série de dicas, informações valiosas para pessoas que querem passar na E-Tech. Por isso, se é o teu caso, e eu suponho que seja, aproveita e já faça a tua inscrição aqui no canal. É algo rápido, fácil e gratuito. Tem um botãozinho abaixo do vídeo chamado Inscrever-se. É só você clicar nesse botãozinho e caso apareça o símbolo de um sininho para você, clique também, porque é o sininho de notificações. Dessa forma, quando eu postar algo que seja do teu interesse, você vai receber um aviso para que assim você não se esqueça de assistir. Combinado? E é o seguinte, a primeira coisa que você não deve fazer parece muito inofensiva, mas não é. Que é acreditar muito no discursinho de algumas pessoas de Eu passei sem estudar. Vou te explicar o porquê, na verdade tem três razões. A primeira delas é que 90% das pessoas que falam isso estudaram. E estudaram com qualidade. O que não é sinônimo de ter passado horas e horas por dia estudando. Mas sim de focar nos assuntos corretos, de fazer um bom estudo ativo e assim por diante. Mas por que as pessoas estudaram e falam que não estudaram? Muito simples, por uma questão de ego. Quantas vezes você quis parecer mais inteligente do que você era? Quantas vezes você fez uma foto, uma pose numa foto, para parecer mais bonito do que você realmente é? Isso é ego, gente. Faz parte. Todo mundo em algum momento da vida já fez isso. E para algumas pessoas existe uma vaidade, uma beleza em dizer Eu passei na prova sem estudar. Por quê? Porque a pessoa vai parecer mais inteligente dizendo isso. Ela vai parecer alguém que é muito bom, sabe? Quando, na verdade, ela se preparou sim. Assim como as outras pessoas que passaram na prova. Então, não confie por esse motivo. O segundo motivo é que tem pessoas que talvez realmente não tenham estudado, não tenham se preparado especificamente para a prova da ETEC. Só que, às vezes, são pessoas que já têm uma rotina de estudos muito bem estabelecida. Eu, por exemplo, na época do ensino médio, às vezes dizia Gente, eu fui bem nessa prova, mas eu nem estudei. Algumas provas do colégio mesmo. Só que, embora eu não tivesse estudado para aquelas provas, eu tinha uma rotina de estudos diária. Então, todos os dias depois da escola eu estudava. E não confunda estudar com fazer as lições da escola, os trabalhos para não atividades. Porque isso não é mais que a tua obrigação, concorda? Quando eu falo estudar, era algo além das tarefas. Então, se eu tivesse, por exemplo, 30 lições de matemática para fazer, eu faria as 30 lições e eu ainda iria estudar naquele dia. Você entende? Estudar uma outra matéria. Então, como eu tinha uma rotina de estudos pré-estabelecida, em algumas matérias eu realmente não tinha que estudar para as provas. E tem gente que tem uma rotina muito bem estabelecida e, com isso, consegue fazer alguma prova e ter um desempenho relativamente bom sem precisar parar para focar naquela prova. Mas eu te pergunto, você é uma pessoa que, desde o começo do ano, sem falha, tem uma rotina de estudos diária, ou quase diária, quatro vezes na semana, enfim. Você é essa pessoa que sente e estuda só porque você quer estudar e não porque tem um trabalho para entregar, uma atividade para fazer. Porque se você não é, meu amor, você não pode se dar o luxo de fazer a prova sem se preparar para a prova, concorda? E a terceira coisa é que algumas pessoas tiveram uma base muito boa nos estudos. Só que essas pessoas são aquelas que, desde muito pequenas, estudavam em escolas muito conceituadas, ou seja, escolas particulares caríssimas, aquelas com mensalidades de dois salários mínimos ou até mais. Eu não estou falando de uma escola municipal que é boazinha. Não! Estou falando de escolas muito bem conceituadas. Escolas com um nível de qualidade comparável ao da E-TEC, comparável ao do Instituto Federal e assim por diante. Essas pessoas que, desde muito novinhas, tiveram uma base de estudos muito, muito, muito forte, muito rigorosa. Pessoas que estudam em escolas que são muito boas em qualidade, que têm muitos recursos, por exemplo, pessoas que têm muito tempo livre porque elas não têm nenhuma tarefa de casa para fazer, não têm outros compromissos, que, sabe, elas têm empregado em casa, que elas têm um iPad, um computador, um celular, uma internet de alta qualidade. Pais que super apoiam e incentivam nos estudos. Essas pessoas, como tiveram uma base muito boa e muitos recursos, muitos privilégios, talvez elas nem tenham mesmo o que estudar para a prova. Primeiro porque, para elas, caso elas não passem, elas têm outras opções, os pais podem pagar uma escola caríssima novamente. E, segundo, porque elas já tiveram uma base muito boa. Mas será que é o teu caso? Provavelmente não, né? Então, se você não tem os mesmos privilégios que essas pessoas, você não pode se dar ao luxo de querer fazer a prova sem se preparar. Então, não caia na historinha de passeio sem estudar. Primeiro porque a maioria fala isso só para se achar mesmo. E, segundo, que tem uma parte da galera que ou já tinha uma rotina de estudos muito sólida ou que teve muitos privilégios. E talvez não seja o teu caso. Agora vamos à segunda coisa que parece inofensiva, mas é bem destrutiva. Esperar o momento perfeito para você começar a estudar. Eu vejo muita gente dizendo que não vai começar a estudar agora porque daqui a duas semanas são as provas da escola. Só que, o que você não pensa é que talvez no próximo mês você tenha os trabalhos da escola. Ou talvez você tenha um evento muito grandioso da sua família e você vai ficar completamente envolvida por isso. Ou talvez algo do seu trabalho e assim por diante. Então, entenda que a tua vida é dinâmica. E se você quer fazer algo, se você tem uma meta, você precisa inserir isso na sua rotina. E não esperar pelo momento perfeito, porque isso não vai acontecer. Então, encontre meia horinha que você puder nos seus dias para você começar o teu preparo para a prova da ETEC. Porque se é algo importante para você, você tem a obrigação de achar tempo para isso. Entende? Porque se você ficar esperando pelo dia perfeito que você não vai ter nenhum outro compromisso, esse dia talvez não chegue. Afinal, sempre haverão coisas que você vai querer fazer ou que você vai precisar fazer na sua rotina. E você precisa aprender a equilibrar essas coisas com as suas metas, com os seus objetivos, com aquilo que você quer realizar. Caso contrário, você nunca vai realizar nada. E a terceira coisa que parece inofensiva, mas definitivamente não é tratar seus estudos de qualquer jeito. Sabe quando você faz algo só por fazer? Pois bem, recomendo que não faça isso com a tua preparação para a prova da ETEC. Porque quando nós estamos fazendo algo que tem a função de nos dar algum resultado, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos investir nisso. Um exemplo muito simples aqui. Supondo que você queira aprender a tocar guitarra. Se isso é apenas um hobby, você não precisa investir tanto nisso, você não precisa se dedicar tanto a isso, não precisa ser algo diário na sua rotina. Agora, você quer aprender a tocar guitarra profissionalmente para tocar numa banda, ou então para ter isso como parte da sua vida de forma significativa, para ter resultados futuros. Você vai ter que investir. Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que aplicar uma certa intensidade a isso. E a mesma coisa nos seus estudos. Quando nós estamos estudando algo para nos trazer algum resultado, uma aprovação numa prova, uma vaga em algum cargo específico, nós temos que nos dedicar e investir nisso. Não é à toa que os alunos da ETEC Power investiram, pagaram a matrícula da ETEC Power, que caso você não saiba, é a plataforma que mais aprova no vestibulinho ETEC, tanto nos cursos técnicos quanto no ensino médio e no médico técnico. E assim, eles têm acesso a um material de alta qualidade, as videoaulas dos assuntos que são cobrados na prova da ETEC, a um suporte especializado, material de apoio, tudo aquilo que eles precisam, resoluções comentadas, simulados estratégicos, enfim. Ou seja, eles estão investindo, se dedicando, sabe? E é isso que você tem que fazer nos seus estudos, se dedicar, investir neles e não estudar de qualquer jeito, porque estudar um assunto que não cai na ETEC, uma coisa aleatória que você tirou da sua cabeça, não vai te dar resultado, não vai te dar aprovação, que é o que você quer. Estudar por horas, mas de um jeito que não é eficaz, não vai te dar resultado. Então faça as coisas com intenção, faça as coisas sabendo o resultado que você quer e se dedicando a isso. Não tenha medo de dedicar o seu tempo, investir o seu dinheiro, o seu esforço, naquilo que vai te dar resultado. Porque quando você investe no que vai te dar resultado, o restante só depende ali de você colocar em prática. Agora, quando você faz algo aleatório sem se dedicar pra isso, a chance de você não conquistar aquilo que você deseja é alta, é muito, muito alta, entende? Então faça tudo, tudo, tudo que estiver ao teu alcance pra conquistar a tua aprovação. Inclusive, se você quiser entrar na ETEC Power, tem o link na descrição desse vídeo. Você pode parcelar o valor da matrícula em até 12 vezes no cartão de crédito, caso você não possa investir agora, então fica mais fácil pra você ir pagando aos pouquinhos. E se você puder investir de uma vez, melhor ainda, você não precisa parcelar, você pode fazer o pagamento à vista. O link na descrição, inclusive, está com desconto, ok? Então espero demais que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um super abraço, bons estudos, e por favor, não se sabote. Conquiste a tua aprovação na ETEC. É algo que você merece e que depende apenas das suas ações, dos seus comportamentos, do que você vai fazer de agora em diante.